TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. O Evangelho em primeiro lugar. Eu também estou aqui participando do Rosário Solar, rezando pelas pessoas que nos pediram, nossas orações e pelos que não pediram e pelos que vão participar conosco. Hoje eu quero em especial rezar pelos nossos colaboradores da Pastoral Carcerária, que estão passando por alguma privação, que Deus dê a graça da cura a todos, que tenham a saúde para poder estar, como diz, partilhando o nosso santo terço nos presídios, levando aos nossos encarcerados um momento de oração. Então, o nosso Senhor nos diz, acredite e ande. Então, vamos continuar. Sim, e é nessa confiança a qual nós vamos começar aí o nosso Rosário em seu lar. Você já está prontinho? Eu agradeço aí a nós entrarmos na sua casa para junto rezarmos hoje, dia 30 de junho de 2022, quinta-feira, décima terceira semana do Tempo Comum e também dia do Próteros Mártires da Igreja de Roma. E eu já quero, Sr. Galdinei, neste momento, deixar um recadinho para o pessoal de casa. Aí vai ter um VTzinho ao qual você vai verificar o que é que nós estamos fazendo e por que estamos precisando de você. Festival de PITS em prol das melhorias técnicas da TV Imaculada, dia 16 de julho, com retirada das 9 às 18 horas. Rua Coronel Porto Carreiro, 284 Vilas Boas. Informações 3349-2358 e 99347-0532. O VT que você assistiu agora é em prol da melhoria técnica da TV Imaculada. Veja só, e você está convidado a ser solidário. Vai adquirir a pizza, liga para nós no 3349-2358 ou no WhatsApp 9357-0532. Liga, passa a mensagem, fala eu quero ajudar, eu quero adquirir. É pizza solidária, é uma pizza grande, boa, que você pode comer com a sua família em casa, uma delícia. E além disso, você vai ajudar a TV Imaculada. Então não perca tempo. Veja a possibilidade de nos ajudar de qualquer forma. Seja ela pelos boletos bancários, seja ela pelo Pix, seja ela de qualquer forma. Mas esse festival já está também aberto aí para que você possa ajudar a TV Imaculada em prol das melhorias técnicas que nós temos que fazer aqui. Então eu conto com você, tá bom? Vamos lá, liga, reserva sua, não perca tempo. E hoje nós já temos algumas intenções que chegaram até nós. O Donizete, lá do bairro Oliveira 1, ele pede pela esposa, pela Marlene, pelos filhos Caio, Carlos e Priscila. Também pela sogra Celina, pelo primo Roberto. Vamos rezar também pela paz na Ucrânia. Rezamos pela Rússia, pelos desabrigados, pelo descanso eterno de Joaquim Edina e Dona Umbaldina. Quero colocar os pedidos do Eranildo, ele é lá do residencial Celina Jalade. Ele pede intenção à Nossa Senhora por um emprego para o filho Lucas. Também por bênção para a esposa Sandra e a filha Gabriela. Bênção para a Rosa da TV Imaculada e todos da TV. Obrigada. A Eva Alves, do Portal da Lagoa, pede saúde da prima Vanda. Também vamos rezar por Rosimeire, do Jardim Seminário, pede por José de Milso Lisboa e pela cura do Natan Pereira. Coloquemos na intenção a saúde da Maria Idê e do José Pedro Vilela. Vamos rezar por Neuzinha Picolinha e a sua família. Ela pede por saúde da Alzira, da Vilma, da Ângela, Toninho e todos que necessitam de oração. A Osmarina Zocante, ela pede a cura, libertação do filho João Paulo Zocante. Pelas intenções do Edson e da Idê, lá do Jardim América. Também pela saúde do Ednei, do Renan, da Alzira, da Vilma e toda a família. Pela saúde de Rosa de França dos Anjos, da Vila Jussara. E o Cláudio Miranda, ele pede pela esposa Edir e todos que assistem e por uma intenção em particular. Vamos pedir também por Davi, por sua mãe, Vilma Nascimento, por seu irmão e sua família. Pedimos também as intenções pelos projetos dos jovens Cristian Túlio, do Ellerson Milker, Ludmilla Záratz e Vitor. E todos os jovens que necessitam de oração para realizar seus projetos. A Maria de Fátima, do Vila Palmeira, pede descanso eterno de Cleomar Moreira Campos e por conforto da família. Pela saúde e paz de todos. E o Sérgio Guenca, lá do Santo Antônio, pede pela alma dos falecidos da família Guenca. Também da família Ionamini e também Ioshida e a família Escarcele. Coloquemos também nas orações o Senhor Juracido Vila Carlota. Pede também cirurgia, libertação, cura por todos da família Gonçalves, Fernandes Aquino e da Costa. Pela recuperação do Francisco Carlos da Costa. E a Deidama Edomão de Castelo, pede a cura e libertação da família do Gabriel Salles, do Gilmar Silvia, da Célia Salles e também por todos da TV Imaculada. A Solange da Silva, do bairro Morininha 2, pede a recuperação da mãe, a Isaura Almeida, que se encontra internada com a VC e pela cura espiritual do Gilmar. Coloquemos na oração a Dayana Sintra, lá do bairro Carandabosque. Ela pede em ação de graças por mais um ano de vida do amigo, Geando e Santos. Em ação de graças pela melhora da saúde dos seus afiliados, André Rezende, Teodoro Sintra e Júlia Rezende. Pela saúde física, mental e espiritual de Mateus, William Dobbs. Também por todos da família, por esposo Alisson Sintra e os filhos Arthur Sintra e Ana Helena Sintra e todos da família e da TV Imaculada. Ambrose, da cidade de Morena, pede pelo Papa Francisco, pelos padres, pelas crianças, pelos enfermos, pela família e por todos da TV. Ambrose, pela intenção de Joel, lá do Jardim Tarumã, pela doutora Cláudia, família Amorim, família Missiani e pela família Rezeque. Por Arthur, Naglia e Anitta. Por uma graça a ser alcançada por todos da Imaculada, por todos que precisam de oração. Maria Cristina, da Vila Bandeirantes, ação de graças pelas bênçãos recebidas pelos filhos, netos e familiares, amigo e por todos os doentes, desempregados e por todas as necessidades, necessitados e o fim da guerra na Ucrânia. Jaqueline Barbosa, pelo seu comércio Saúde da Mãe e pela irmã Janaína e tia Silvana. Carlinda, da Nova Bandeirante, pela sua saúde, saúde e proteção para Marli, Carlos, Marlene, Maurício, Marilza, Joilson e família José Benedito e seus colegas de trabalho. Adriano, do Vila Alba, pelo dom da sua vida, pelo seu anjo da guarda e pelo tratamento de suas dores, sinusite e garganta, pelo tratamento do pulmão e das dores de sua mãe, Yolanda, pela irmã Lauane, por Leonardo e Gabriel, Saúde de Arides, Jesus, Yara de Almeida, Alice de Alcântara, Shirley e Darson, Elsa Stigribia e Margarida Ribeiro, pelo aniversário da Iris, Inari Bambil e Juí de Lima. Silvana, da Vida Nova, pela Libertação, Saúde e Emprego da Lorena. Vilma Jardim Itatiaia, pelo seu emprego, Saúde de Cristiane, Camilo, pela sua família, Eterno Descanso de Francisco II, pela Ramona e Rose, Elisa Portela, Saúde, Paz e Sucesso para sua mãe, Marieta, seus filhos Felipe, Karina, Eric e Neto Benjamin, todos os seus familiares, pela doutora Dona Agrippina, Fernando, Guilherme, Henrique, Giovanna e família, e seus filhos Carlos e família. Quero aqui deixar uma intenção toda especial pela saúde dos meus familiares, especial da minha esposa, que passou por uma cirurgia e está se recuperando, que ela, como diz, receba a graça da saúde. Sim, coloquemos também todo o terço dos homens, lá da Paróquia Santo Agostinho, mesmo nas orações, e juntos já colocamos a saúde do Senhor Adão e todos da sua família. E juntos vamos rezar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este rosário, que vamos rezar. Contemplando os mistérios da Vossa Redenção, concedemos por intercessão da Virgem Maria, Vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganhar-nos as indulgências desta santa devoção. Oferecemos particularmente, em desagrado, os pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do Purgatório, pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, por nossos bispos Dom Dinas, Dom Mariano e Dom Vitório, pelo aumento e santificação do clero, pelas famílias, pelas missões, pelos doentes e por todos os milites e colaboradores da milícia da Imaculada e pelo Brasil. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A primeira Ave Maria, nós rezaremos em honra a Deus Pai, que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, rezaremos em honra a Deus Filho, que nos remiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, rezaremos em honra ao Espírito Santo, que nos guia e santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós rezaremos os mistérios luminosos. No primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. No segundo mistério, nós contemplamos Jesus nas bodas de Canã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do povo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. No terceiro mistério, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. No quarto mistério, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. E no quinto mistério, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. 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 Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendadas. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais nos agradecer. nos saudamos como a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos os degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a voz advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós movei e depois deste desterro mostrai-nos, Jesus, bendito ao fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Passamos a nossa consagração. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Senhor Galdinei, por esse momento de oração. Obrigado eu, como diz, pelas oportunidades de estar partilhando esse terço, Rosário no seu lar, com todas as famílias que participam, os milites e pelo pessoal da minha paróquia que estão participando conosco. Amém. Sim, leva o nosso abraço lá para a paróquia de Santo Agostinho. Sim, será entregue. Para o paróquio também. Um grande abraço aí para o paróquio da Santo Agostinho. Padre Miguel. Padre Miguel, né? Muito obrigada, Padre, por disponibilizar os seus paroquianos. Nós já ficamos por aqui com a nossa programação, já deixamos o convite para você, não se esqueça, estamos ainda a 79% da nossa campanha extra desse mês e nós precisamos da sua ajuda. Hoje é o último dia. Faça seu fix, faça sua doação, a melhor maneira que você preferir, mas não deixe de ajudar a milícia da Imaculada. Último dia do mês de junho. Campanha extra, eis que estou à porta e bato. Muito obrigada, fique com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.